E aí pessoal, tudo certo? Você pode alterar a sensibilidade das teclas em relação à força utilizada para tocar. Pressione o botão Setting. Utilize o botão Seta para baixo e desça até General. Agora pressione Enter. Utilize o botão de Seta para baixo até chegar em Touch. Com o botão Mais e Menos, você pode alterar a sensibilidade das teclas entre Off, Light, Normal, Heavy. E aí E aí E aí E aí